Pra quem já vai prestar aí o concurso, inclusive esse ano, qual dica ou quais dicas você dá pra poder amenizar aquele nervosismo que a gente já conhece, que é muito comum, independente da idade, sempre quando a gente tá aí sobre um processo de avaliação, de validação, traz de fato vários anseios e sentimentos, nós somos humanos, então pensando em uma criança e um adolescente, quais são as dicas que você traz pra que ele possa relaxar, inclusive os pais pra ajudarem nesse processo. Pronto, perfeito. Eu comentei no início do episódio de que a preparação não é só intelectual, ela é comportamental e ela também é emocional. O comportamental é justamente o quê? A rotina que você vai implementar pro seu filho. E aí esse quesito que você falou é justamente a parte que é emocional, que exige uma preparação. Em relação ao nervosismo, no dia da prova, eu digo assim, a maioria dos alunos, eles vão sentir esse nervosismo. O nervosismo, ele tem dois tipos de nervosismo. Tem aquele nervosismo pra nos deixar alerta, ligado, que você pode pegar os pontos positivos disso e existe aquele nervosismo negativo. Que vai te atrapalhar. Que vai te atrapalhar. Então, assim, o que que eu recomendo de primeiro passo? Simulados. Faça simulados. No nosso curso, a gente vai ter aí, quem tá se preparando desde janeiro, no nosso curso preparatório, eles vão ter mais de dez simulados, né? Agora, nesse segundo semestre, a cada 15 dias tá tendo simulados. Então, o simulado, ele já é algo que é pra treinar o aluno na parte emocional pra fazer uma prova. Tanto é que nos primeiros simulados, vários pais, né, falam Ah, meu filho chorou, ficou nervoso. Calma. Isso é, faz parte. É melhor ele sentir isso agora do que chegar lá no dia. Ele vai construindo, né, esse amadurecimento. Então, primeiro momento, né, é você treinar ele pra esse tipo de situações. Pronto. Treinou ele pra esse tipo de situação? Conforto. Mas foge, ó, não me pergunte nada, não sei nada, a prova é você e você aí. Então, já vai colocando ele já no paredão, paredão do Big Brother já. No ritmo. Já coloca ele no ritmo, pra ele já poder sentir um pouco do nervoso. Eu sei que às vezes a gente, como pai, a gente quer ajudar, a gente quer acolher, mas é uma preparação. Essa ajuda não vai ajudar ele com a parte emocional do que ele precisa, certo? Então, sentir a pressão da prova, né, lidar com as emoções é fundamental. E a gente só vai aprender realmente passando pela situação. Então, escrever pra provas, né, provas de bolsas, né, vai escrever no seu filho pra provas de bolsa. Se na sua cidade tem outros concursos, coloca ele pra fazer outros concursos, pra que ele possa já sentir a ambientação, o dia da prova. Isso já vai ajudar ele emocionalmente. Outra coisa muito importante, tirar o peso do resultado, converse muito com o seu filho. Filho, eu quero que você dê o seu melhor. Papai e mamãe não vão brigar com você se você não passar. Eu só quero que você dê o seu melhor. Então, na cabeça dele, muitas das vezes, a gente tem um dia antes da prova, que a gente geralmente tem algumas atividades de lazer, né, com eles, né, faz algumas dinâmicas, tem algumas brincadeiras. E muitas das vezes, relatavam que estava com medo do pai brigar se ele não passasse na prova. Então, se você não teve uma conversa com o seu filho ainda nesse sentido, converse com ele, tira esse peso. Porque na cabecinha dele, muitas das vezes, ele tem medo de decepcionar, tem medo do resultado. Então, essa questão da cobrança, tira esse peso dele, de que você quer que ele realmente só dê o melhor dele. O resultado é consequência, né, é a cereja do bolo. Então, isso é importante. A ajuda de um profissional também, um psicólogo, quem puder investir nisso, né, às vezes tem um plano de saúde, né, quem tem plano de saúde, investe, marca aí uma consulta para o seu filho, né, com o psicólogo para conversar, tirar o peso. Essa ajuda emocional faz toda a diferença. Então, a preparação não é só intelectual, ela é comportamental, ela é emocional. Utilizando todos esses artifícios, com toda certeza o aluno vai ter uma rede de apoio, né, ele vai saber lidar melhor com as emoções e com os nervosismos.